Boa tarde, boa tarde, boa tarde, moradores da terra, boa tarde servos de Deus, todo mundo nervoso, né? Todo mundo nervoso, mas calma, muita calma nessa hora, é, é só um balançadozinho da figueira, é, é, já a gente tá dando um apertozinho, é, é, que é pra gente chegar mais pertinho dele, viu? É pra gente orar mais, é, jejumar mais, se consagrar mais, que a gente relaxou, é, aonde é que já se viu? Sabe a palavra de Deus disse que o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor na terra? Aonde foi que já se viu? As igrejas tudo se reunindo pra se fechar as portas? Satanás é quem tem que correr da igreja, não é, a igreja correr de Satanás. Satanás, chegou a hora dos que, dá as mãos, deixa esse negocinho de álcool pra lá e dá as mãos e botar o joelho no chão. Ei, servos de Deus, bota o joelho no pó, bota o rosto no pó que ainda há esperança, há esperança. Jesus é misericordioso, essa epidemia, da rapidez que ela entrou, na mesma rapidez ela vai embora. Calma, não criamos pânico, quanto pânico, quanto desespero, até a igreja do Senhor dá uma vergonha. O que é que Jesus tá falando lá dos altos céus? O que é, pai? O que o Senhor tá achando desse negócio aqui na terra? Tá um desespero grande, né, pai? Muitos estão com pouca fé, né, Senhor? Pouca fé? Vamos ter fé em Jesus Cristo? Você tá confiando não na palavra do Senhor? O que é que o Salmo 91 diz? O que é? Jesus, quando saiu daqui pra preparar nossas moradas, ele diz, aí vai ter aflições. E sair aflições na terra. O povo tá tudo doido. Tudo doidão. Deixaram de usar calça e chuta na bunda dos meninos, estão usando na venta agora. Quem já se viu isso? Meu amigo, vamos orar. Porque se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Mas se orar, o bicho some. As igrejas tudo se reunindo pra fechar. E agora? Que a igreja é responsável pra orar e botar o diabo pra correr. Coronavírus, corona não sei o quê, corona não sei o quê. É pra botar as coronas tudo pra correr, igreja. Lídez! Vocês se reunindo pra fechar, como é que vai ficar o negócio? Ah, culto a online. E a Santa Ceia também vai ser online? Eu posso ficar aqui na minha casa e vocês mandarem a Santa Ceia online pra eu? Posso? Bando de crentes. Jesus disse, homens, 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 de pouca fé. Isso é só um momento. É só um surto. Pra gente se acordar mais e buscar mais Jesus. Ai, pia, só. As igrejas tudo se fechando. Quem já se viu isso? Se a igreja é pra estar de joelho. Agora deu. Agora deu certinho. Vamos soltar os presos tudinho. Que é pros presos não pegarem a coronavírus. Aí pronto. Eles vão roubar a torta e a direita. Quem já se viu um negócio desse? Imagine. Então, com esse desespero, só está aqui. Só está aqui que Jesus permitiu. Porque tudo é permissão de Deus. Tudo é permissão do Senhor, não é não, Pai? Tudo é permissão dele. Ele permitiu esse coronavírus chegar aí pra assustar eu e você? Imagine. Para aí um pouquinho. Medita aí. No dia da vinda do Senhor. Imagina aí agora. O piloto de avião. Ele é servo de Deus. Aí o arrebatamento, ele vai embora, ó. O avião sai desgovernado. Tem bugando, vai cair lá no meio do mar. Com todos os passageiros dentro. É porque Jesus arrebatou. Tirou o piloto que era servo dele. Oibos saem desgovernados. Por quê? O motorista era servo de Deus. Jesus não quis saber. Tirou ele de dentro. Imagina aí. Mulheres grávidas. E o filho sendo arrancado do ventre. Ó, vocês estão vendo lá desespero, gente? Dizem que o desespero vai ser o arrebatamento. Aí vai ser desespero, viu? Você vai com o oibo lotado. Quando der fé, Jesus arrebata o motorista e o homem sai doidão caindo. Imagina aí. Coronavírus tá assustando a gente na terra. Imagine o arrebatamento da igreja. Eu que não quero estar aqui pra ver. Eu quero ter ido. No primeiro, ó. Chamar de Jesus. Se liga, crente. Tem que ter medo. É se teu nome não tá escrito no livro da vida. Se o teu nome não tá escrito no livro da vida, aí tu deve ter medo. Deve ter medo. Porque se tu morrer sem Jesus, já era. Já era. Então aproveita. Aproveita enquanto o coronavírus não te pegou. Porque se ela pegar e te matar, tu for o servo de Deus, tu vai pro céu. E coronavírus não entra lá no céu, não. Não vem que entra lá. O arrebatamento vem aí, viu? Tá próximo, tá chegando aí o maior evento. Alma nenhuma viu. O acontecimento que vai ser o arrebatamento da igreja, do Senhor. Não tem mente que calcule o tamanho desse avivamento. Pra muitos vai ser avivamento. Pra muitos vai ser tristeza, vai ser desespero. Então se prepara, moradores da terra. Em agradar Jesus. Deixa de tá enganchado com essas coisas. Se preocupa aí. Agora você deve te preocupar. Se você não tiver o nome escrito no livro do céu. Aí você deve botar a mão na cabeça. Mas a gente tá ali dando oportunidade. Com o vírus. Aleluia! Ou sem vírus. Ele tá ali dando oportunidade pra você vir pra ele. Voltar pra ele. Aceitar ele. Porque aqui não importa de quem a nossa carne vai tombar aqui na terra. O importante é quando a gente morrer aqui na terra. Quem é que vem buscar a nossa alma? Isso é que é importante. Se Jesus te chamar hoje. Quem é que vem buscar a tua alma? Você deve se preocupar aí com isso. Mas com coronavírus. Meu Deus do céu. Pode dar isso que... Eu não dou nem muita atenção a isso. Eu não dou nem muito ibope. Eu? Eu me empalhar aqui nos meus vídeos. A minha roda. Eu vou tá lá dando ibope pra... Cicungunha. Cicungunha. Teve a Cicungunha aí. Foi o maior alarme. Agora essa é a corona. Manda a corona aí pros quitos do inferno, rapaz. Debaixo da tua oração. Aleluia! Tu tá no salmo 91. Escondido no esconderijo do autismo. Coronavírus não te acha não. Crê! Crê! E Jesus Cristo... É... Brinca, brinca com Jesus Cristo. Não faz a vontade do Senhor. Aí quando o Senhor permite as coisas na terra, fica tudo doidão. Tudo doidão. Tudo até de álcool. E de fralda pra botar na venta. Parece que tão sentindo uma caatinga medonha, né? Imagina a caatinga que tá saindo daqui por... Por nariz de Jesus. Imagine! Vocês tão tudo tampando o nariz... Pra não sentir a caatinga, pra não pegar a gripe. Imagine Jesus. O que tá fedendo lá nas narinas dele. Bora, igreja. Que negócio fechar as portas da igreja? A igreja agora é que tinha que abrir as portas. Agora é que a igreja tem que abrir as portas e não fechar. Nos últimos dias da igreja na terra, lá vai a igreja fechar. Lá vai as igrejas, tá se reunindo pra se fechar. Aí quem tá ganhando no meio de campo? Satanás. Roupa é só o que ele quer. É só o que ele quer. Ver a igreja do Senhor se fechar. E um bocado de crente aí. Tudo letrado, tudo conhecedor da palavra. Fechando a casa do Senhor. O inferno tá em festa com isso. O inferno tá em festa. E Jesus, entristecido, Dizem lá do alto trono dele. Povo de pouca fé. Povo de pouca fé. Até os templos, Aonde a senhora quer fechar. Jesus não tá se agradando disso não, viu? Tá não. Corona 20 tá ganhando. Tá rindo da cara de tudinho. Tá rindo. Bota o cão pra correr, gente. Pastores, reúne essas igrejas. Bota a igreja pra botar o joelho no chão, pastores. Jesus tá votando. Jesus tá votando. A bonitona terminou. Terminou. De falar o que tinha de falar, Ela terminou. Agora, Jesus tá votando. Vamos se ligar aí, Jesus. Agora.